Então, olha, a primeira aula que a gente vai ter vai ser Vivências da Adolescência LGBT com a doutora Andréa Ercovitz, ela é pediatra e ebiatra, é coordenadora da pós-graduação em ebiatria do Hospital Israelita Albert Einstein, é coordenadora do Grupo Médico Assistencial para a População LGBTQIA+, do Hospital Albert Einstein, é coordenadora do Espaço Transcender, do Centro de Saúde Escola Butantan, da Faculdade de Medicina da USP, e é coordenadora de saúde da ONG Mães pela Diversidade, editora e autora do livro Saúde LGBTQIA+, Práticas de Cuidado Transdisciplinar. Então, seja super bem-vinda, Andréa, a palavra é com você, novamente, muito, muito obrigada por estar conosco hoje. Obrigada, Dani, obrigada pelo convite, realmente é um prazer estar aqui, admiro muito o trabalho de vocês no dia a dia e me sinto muito feliz de poder falar de um tema que toma conta do meu dia, da minha vida, nas horas vagas e profissionais também, né? Eu vou apresentar aqui, acho que depois a gente abre para conversar. Deixa eu compartilhar. Deu, né? Tá tudo certinho, Andréa, tá no modo apresentação. Então, vamos lá. Vou falar um pouquinho de vivências da adolescência LGBTQIA+, claro que é só uma pincelada pelo tempo que temos, mas acho que é um bom começo de conversa, né? Então, quando a gente fala de adolescência, a primeira coisa é entender o que é a adolescência, né? São definições, existem duas que a gente usa aqui no Brasil, uma da Organização Mundial da Saúde, que são todas as pessoas entre 10 e 20 anos de idade, em alguns lugares até se falando até 24, né? E o ECA, que é de 12 a 18 anos. Qual é o grande objetivo da adolescência? É a pessoa se entender, saber quem ela é, qual é a sua identidade, qual será a sua identidade como adulta, e a conquista da autonomia, da capacidade de definir o que faz sentido para ela, a não dependência de outras pessoas. Para chegar nesses objetivos, a pessoa experimenta, tá? A adolescência é uma grande fase de aprendizado, esse aprendizado vai ser baseado na experimentação e, evidentemente, nas vivências que a pessoa tem no seu entorno, dos limites ou não limites que lhe são dados. E quando a gente fala experimentação, as pessoas logo pensam droga, cigarro, mas não é só isso, até pode acontecer isso, tá? Mas é uma experimentação geral, experimentação de comportamentos, experimentação de roupas, de tipo de cabelo, de ser nerd, de ser atleta, e isso vai variando. Conforme vai fazendo sentido ou não para a pessoa, ela vai mudando. Os grupos de amigos também mudam, porque passam por essa fase também de identificação, experimentação. As relações familiares mudam, existe uma tendência a um afastamento dos pais, para uma busca de autonomia e identidade, uma aproximação com os amigos, e toda a vivência de modificação corporal, que vem junto da adolescência, que começa no fim da infância, início da adolescência, que se chama puberdade. Tudo isso faz parte da vivência de todos os adolescentes, com mais força em alguns aspectos para uns, mais força em outros aspectos para outros. Então, o que acontece nesse adolescê? O adolescê é uma fase desconhecida. Eu comparo como uma floresta escura, cheia de árvores, com várias trilhas, e a pessoa vai tentar descobrir a trilha que vai levá-la à sua vida adulta, à sua identidade adulta. Como é um caminho muito desconhecido, tende sempre a se comparar, porque se eu não sei qual é o caminho, eu vou olhar para os outros para ver se eles estão em um caminho parecido, se eles estão se comportando igual, para saber se eu estou indo nessa trilha que é a certa. Então, existe uma grande necessidade de comparação, uma importância de identificação com os pares e de aceitação. Então, se eu estou dentro do que é padronizado, estou me identificando, estou sendo identificado, estou sendo aceito, isso vai trazer muito conforto. O ser mais semelhante com os outros vai reduzir a angústia. Então, a adolescência, de um modo geral, tem essa sensação de medo e insegurança, que acaba muitas vezes aparecendo como prepotência, porque o adolescente precisa provar para ele mesmo que ele é capaz, e para o mundo também, para aqueles pais que sempre o viram como criança. Então, tem horas de insegurança, mas muitas vezes aparece a prepotência. E junto com isso, o pensamento mágico, porque se ele está se achando mais poderoso do que ele era antes, ele acha que nada vai acontecer com ele. Eu fiz durante muitos anos pré-natal de adolescente, e muitas vezes chegavam as meninas grávidas lá, e eu perguntava, mas você não sabia que, se você não usasse um contraceptivo, ou tivesse algum preservativo, você engravidaria? E o que eu sempre ouvia era, eu sabia, mas eu achava que isso nunca ia acontecer comigo. Então, o pensamento mágico é isso, é saber, mas ele está protegido, ela está protegida, é essa ideia de que nunca vai acontecer nada de ruim com a pessoa. O outro comportamento bem comum é esse, pelo afastamento dos pais, pela necessidade de auto-percepção, de compreensão de todas as mudanças, uma tendência a ficar mais quietinho e mais isolado, mas principalmente naquele mundo dos adultos, da família que já o conhecia. Fora de casa, tem uma supervalorização social, então, dentro de casa ficar mais quietinho, mais fechado no quarto, mas, a hora que recebe um convite, uma ligação, vamos fazer um rolê, vamos para a balada, a pessoa costuma ir. E aí a gente começa a pensar na diversidade, não só na adolescência trans, mas LGBTQIA, PN+, mas a trans, em termos de números, de porcentagem da população, é onde pega mais. Quem são os pares desse adolescente? Com quantas pessoas essa pessoa consegue se identificar no seu espaço de convívio, em geral, escola, né? Quantas outras pessoas trans têm nesse grupo? Mesma coisa com o LGBAP, mas o trans tem mais restrição ainda. Então, o que se faz com a padronização? Como é que ele vai sentir que ele está ainda no caminho certo, que ele está seguro, que ela está segura? Se o caminho é diferente do que da maioria das pessoas? E aí a gente começa a pensar como é que vai ser essa vivência. A primeira coisa que eu queria falar é em relação à orientação sexual. Vamos falar um pouquinho das pessoas com diversidade sexual. A orientação sexual, ela é percebida a partir de 10 anos. Tem gente que vai perceber com 10 anos. Estou falando de qualquer orientação sexual, tá? A partir de 10 anos, os outros vão perceber com 12, com 13. A gente pode observar estereótipos de gênero nas crianças que podem ou não ter relação com uma futura percepção de orientação sexual. Então, existem crianças que... Talvez essa criança da foto aqui, né? Que têm estereótipos que não são dentro do padrão cis-hétero normativo e que vão se identificar com uma pessoa cis-hétero no futuro. Ou não. Existem muitos adultos com diversidade sexual, principalmente homens gays, que falam, mas eu fui uma criança viável. Pode ser, só que quando a criança é criança, ela não tem percepção de atração sexual. Ela não tem percepção de orientação sexual. Quando ela é adulta, ela tem essa percepção, que é super válida. Mas tanto existem esses estereótipos que muitos homens gays falam. As mulheres também, tá, gente? Mas é muito forte nos homens, até porque a gente está em um país machista, misógino. Então, o homem feminino é mais criticado do que a mulher vista como mais masculina, né? Mas muitos homens gays, acho que a maioria, sofreu bullying por seus estereótipos, por suas escolhas de esportes, de relacionamentos, muito antes deles mesmos se perceberem como gays. Então, é isso que eu estou falando, tá? Existe uma percepção de estereótipos que podem ou não estar relacionados com orientação sexual, mas que já trazem vivências na infância, muitas vezes, de segregação, de bullying, de violência. Tá bom? Assim que se percebe a orientação sexual, ela pode estar direcionada para qualquer gênero, já pode se perceber como hétero, já pode se perceber como não hétero, e tem que ser validada. Isso é o que eu queria trazer aqui. Tem que ser validada. As pessoas acham que adolescentes e jovens não sabem quem eles são, né? E invalidam essa percepção. A maioria das pessoas não hétero vão ter uma percepção mais real, mais concreta, um pouco mais tarde do que esses 10, 11, 12 anos, porque tem todo um processo de percepção, de aceitação. Então, elas até demoram um pouco mais para contar para famílias ou para amigos, por conta do que vivem na sociedade. Quando a gente fala de identidade de gênero, o foco aqui é adolescente, mas lembrando que a nossa percepção de identidade de gênero é possível, né? A maioria das pessoas percebe a sua identidade de gênero em torno de 4 a 6 anos de idade. Isso pode ser, a gente chama de vivência de variabilidade de gênero, porque pode ser uma coisa de um momento, fase, como dizem, mas quando essa percepção que vem desde a infância e entra na adolescência ainda com essa percepção de diversidade de gênero, raramente ela deixa de ter essa percepção, tá? Tem um estudo aí que foi publicado na Pediatrics que está acompanhando crianças que fizeram só transição social e adolescentes jovens, depois de 5 anos, 2,5% só não se identificavam como trans, não binário, travesti. O resto continua, 97,5% continua se percebendo como tal. Outra coisa importante é, apesar de crianças já perceberem a sua, terem a possibilidade de perceber sua identidade de gênero diversa, se ela só for percebida na adolescência ou na idade adulta, ela continua sendo válida, não é que, ai, só é trans mesmo quem percebeu na infância. Não, gente, a qualquer momento da vida a pessoa pode perceber. Tá? Então, pela CID11, que, infelizmente, ainda não está em vigência no país, eles consideram a incongruência entre o gênero vivenciado e o designado ao nascimento, frequentemente vai levar ao desejo de transição para que a pessoa tenha vivências e tenha experiências com uma aceitação, então a gente volta para aquela questão da adolescente que está precisando de uma aceitação, de uma percepção como sendo aceito como pessoa do gênero sentido dela, né? Ela pode querer fazer hormônio, ela pode querer fazer cirurgia e todos os procedimentos para que esse corpo, entre muitas aspas, na CID11 não tem aspas, tá? Fui eu que pus essas aspas porque eu acho difícil, não é muito fácil falar em se alinhar, o que é se alinhar, né? Com o gênero com o qual se identifica. Então, assim, o adolescente tem uma tendência a querer ser igual aos outros, então eles buscam por muitas mudanças no seu ideal, eles têm uma fantasia que se eles fizessem uso de hormônios, cirurgias, eles vão se transformar em pessoas cis. E o que a gente trabalha muito com esses adolescentes é você não vai ser menos homem, menos mulher, se você tiver um corpo, uma mulher com pênis, um homem com mamas, você não é menos porque você tem um corpo diferente. Esse é o seu corpo e ele é o correto para você. Cada vez mais a gente tem trabalhado isso. E tomar cuidado que comportamentos e preferências variantes de gênero, mas isoladas, então usar uma roupa diferente, ter amizades diferentes, só isso não quer dizer que a pessoa é trans. E essa palavra diagnóstico eu detesto, a identidade de gênero ela é autorreferida, mas na CID11 coloca-se como um diagnóstico. E a gente não pode esquecer dessa população, que é a população intersexo, que acho que é a população mais invisibilizada hoje e que sofre muitas violências. Então, são pessoas que têm um corpo diverso do padrão binário, são reconhecidas 40 variações de corpos. O pessoal da Abrae publicou esse ano um livro falando de 150 variações, mas quando você vai ver cientificamente, enfim, artigos, ainda se fala em 40. Existe um livro que chama 150 possibilidades de intersexo, da Abrae. Essas pessoas têm muita carência de referência com qual se identificar, então, de novo, a gente entra nessa questão da adolescência e mesmo da infância, não tem muita gente que fala eu sou intersexo, eu sou igual a você, fora que dentro desse grupo de pessoas intersexo tem 40 variações, pelo menos. São incompreendidos, incompreendidos na medicina, incompreendidos na sociedade e pelas famílias, então, podem gerar possível vergonha e aversão aos seus corpos por serem diferentes. Muitos passam por cirurgias precoces e a maioria delas desnecessárias, simplesmente por estética. Quando existe um risco clínico, uma emergência, ninguém é contra a cirurgia pessoal, o que acontece é que às vezes não é uma emergência, existe uma cirurgia para entrar nessa binariedade reconhecida socialmente e que vai levar a muitas vezes necessidade de uso de hormônios durante toda a vida, outras cirurgias corretivas em cima daquela primeira que foi feita, pode ter possíveis questionamentos em relação a gênero e orientação sexual, então, quem convive com pessoas intersexo ver quantas pessoas foram cirurgiadas, operadas, para um corpo que era mais fácil pela cirurgia ou que estava alinhada no pensamento do médico e da família e que quando ela percebe a identidade de gênero, a identidade de gênero dela é diferente daquela escolhida pela equipe médica e família. a nossa orientação hoje é se não houver risco de vida é a nossa orientação e bandeira porque tem muitos profissionais que ainda não vêm dessa forma mas é o que a população intersexo tem brigado não for emergência não opere deixa a pessoa dizer o que faz sentido para ela como ela se identifica que corpo faz esse sentido e porque não ter um corpo não binário não tem problema eu trouxe essa fotinha aqui essa é a CEL a CEL é a primeira brasileira a conseguir colocar modificar na certidão de nascimento em vez de sexo feminino masculino ela precisou depois de uma briga judicial grande ela conseguiu colocar sexo intersexo e por que não isso é muito muito recente então são pessoas que sofrem muitas violências e exclusão de direitos não consegue muitas vezes CPF se a família não definir qual é o sexo biológico dessa pessoa então a gente precisa olhar com muito cuidado e carinho para essa população eles estão precisando de de leis mesmo de ajuda não só médica mas de direitos também muitas vezes a condição de intersexo aparece só na adolescência então a gente fala do bebê que nasce com genitália atípica que acontece mas muitas vezes a pessoa tem uma genitália típica tá mas chega na adolescência por conta dos hormônios ela começa aquela menina começa a virilizar aquele clitóris cresce e falam nossa então acho que isso é um pênis ou uma pessoa que chega uma menina que chega em amenorreia 15, 16, 17 anos ainda não menstruou você vai fazer um ultrassom você vê que ela não tem útero que ela tem os testículos criptorquídicos ou aquele menino que começa com crescimento de mamas então é bem comum a gente perceber a condição intersexo na adolescência então como é a vivência de um adolescente que se identifica não tem essa identificação com os adolescentes que gosta de se vestir de forma diferente escolhas de atividades físicas diferentes então o menino que odeia futebol e que gosta de balé ai André atividade não tem gênero a gente sabe disso mas ainda existe um olhar torto para quando a pessoa é diferente é a fase de desenvolvimento da sexualidade faz parte do adolecer desenvolvimento da sexualidade exercício da sexualidade aonde uma pessoa lgbtq iapn mais vai poder exercitar sua sexualidade no nosso país com segurança que eu saiba não tem balada lgbt teen não existe espaços para isso então a gente como profissional de saúde deixa eu fechar a janela aqui como profissionais de saúde a gente tem que ajudar inclusive a ver espaços seguros para que esses adolescentes consigam experimentar e exercitar a sua sexualidade eu não estou falando de sexo propriamente dito até também mas beijar ter todo trabalho aquela coisa aquele jogo que faz parte do adolecer e eles precisam ter esse espaço seguro então quem tem comportamentos diferentes do padronizado na adolescência corre muito risco de sofrer bullying e violências então começa na adolescência ou piora para aqueles que já vêm desde a infância sentindo isso muito o risco de violência e aí esse adolescente mesmo que de forma não racional ele vai ter que decidir se ele vai ser autêntico se ele mesmo continuar com as características escolhas que ele quer então escolha de esporte escolha de roupa ou se ele vai ser aceito ou seja fingir que ele não é quem ele é para ser aceito e aí eu trouxe aqui uma frase que eu gosto muito do Alexandre León ele é um escritor homem cis gay onde ele coloca que o maior desafio na vida adulta de lésbicas gays bissexuais e transexuais é perceber quais partes de nós são o que somos de verdade e quais inventamos para nos proteger do mundo eu acho que isso é uma frase da vivência de todo mundo então a adolescência LGBT ela tem muitos desafios ser diferente leva a julgamento sensação de solidão e a gente sabe que adolescente é um ser sociável ele não é um ser solitário então isso já está levando a uma adolescência com privações de vivências estudos com pessoas LGBT mostram que os primeiros anos da adolescência são os de maior preconceito e violência e isso por conta dessa insegurança do adolescente de achar que tem que ter um padrão para que seja aceito e a revelação de uma diversidade seja de gênero seja sexual nesse momento da vida vai trazer marcas importantes com risco de consequências negativas para toda a vida aí começa a puberdade imagina uma criança trans que veio a vida inteira falando mamãe eu não sou menina eu sou menino eu não sou menina eu sou menino e aí começa a puberdade entre 8 e 13 anos e esse menino começa a ver o broto mamário crescer começa a ver o seu corpo se modificar uma menstruação chegar o quanto esse desconforto com o corpo com esse corpo gritando que você não é menino que você é menina e a sociedade também apoiando isso isso gera muita ansiedade muito desconforto e muito sofrimento disforia de gênero e eles aí além de tudo ainda tem que lidar com o despreparo dos responsáveis das escolas e dos profissionais de saúde também então isso tudo todas essas vivências vão levar repercussões na vida adulta então situações de estresse e trauma como violências na família na escola no serviço de saúde levam a maiores situações de risco de saúde física e mental então é importante a gente entender o papel da família da sociedade das escolas dos profissionais de saúde nessa rede de apoio nesse cuidado com essa população a saúde das pessoas LGBTQIA+, quando elas são comparadas com as pessoas cis e hétero a gente vê que tem sim maior incidência de problemas de saúde mental e física só que isso não está relacionado à sua identidade propriamente dita no dia que essa pessoa nasceu quando essa pessoa tinha um ano de idade dois anos de idade a incidência de problema o risco de incidência de problemas de saúde tanto física como mental igualzinha de toda a população só que conforme essa pessoa vai vivendo ela vai percebendo como a sociedade a trata isso vai deteriorando a saúde das pessoas então não é um chip é um gen um cromossomo que determina isso é a gente é a sociedade com muita ênfase no núcleo familiar primeiro lugar mais ambiente social cultural e médico também tá então falando um pouquinho da família né a família a gente sabe que tem papel importante influência por toda a vida sua aceitação ou rejeição vai trazer consequências em saúde então aquelas aquele adolescente que cresceu num ambiente onde as pessoas brincam de zoando pessoas LGBT comparando com situações muito ruins invalidando são pessoas que vão ter mais dificuldade de contar para suas famílias e vão ter riscos maiores de saúde tá muitas pessoas isso aqui essa frase última aqui é de um artigo onde conversaram com pessoas que tentaram suicídio que eles contam que chegaram a esse extremo por vivências que tiveram depois da sua revelação de diversidade de gênero tá então mostrando o quanto a hora que a pessoa se coloca socialmente e sente essa rejeição principalmente familiar aumenta muito os riscos tá o momento dessa revelação da diversidade é um dos momentos mais difíceis na vida do adolescente porque é um momento delicado que muitas vezes ele é invalidado o que as famílias precisam entender é que é um processo muito lento que o adolescente ele precisa primeiro se perceber como não cis não hétero depois ele precisa se se aceitar se fortalecer diante disso se compreender se fortalecer até o momento em que ele vai querer colocar para pessoas famílias amigos professores enfim que seja a revelação da sua diversidade só que o que acontece com muita frequência principalmente dentro das famílias é que na hora que a pessoa fala a frase que ela ouve é nossa você é muito novo para saber isso você nunca beijou uma menina para saber se você é hétero ou não né então eu na minha vivência eu tenho que falar muito com família sobre isso porque na hora que existe essa revelação a novidade é só para quem ouviu a pessoa já está vivendo isso há muito tempo ela tem que ser apoiada nesse momento então as famílias tem que ter diálogo tem que ter respeito à diversidade e acolhimento e mesmo essas famílias por uma questão de super proteção mesmo as famílias que dizem eu aceito super eu eu estou tudo bem né não te amo igual muitas vezes da porta para fora exige um comportamento dentro do padrão muitas vezes por medo mas são pequenas frases gente que vão machucando né então ai tudo bem meu filho eu sei gay mas ele precisa sair maquiado à noite ou filha tudo bem mas por que você não põe aquele vestidinho tão lindo que eu pedi gente a roupa faz parte da expressão de gênero da pessoa ela faz parte do indivíduo o conforto ou não conforto tá então pequenas frases vão machucando e vão trazendo para essa pessoa ou talvez minha mãe não me aceite tanto quanto ela fala e aí a gente tem esse estudo ele é de 2009 mas eu acho que ele é muito importante ele mostra de uma forma muito clara o impacto da rejeição familiar né então ele nem compara a não rejeição tá ele fala da pouca rejeição média e muita rejeição né e quando a gente vê que existe uma rejeição importante aumenta o risco de uso de substâncias ilícitas em 3,5 vezes o risco de tentativas de suicídio em 8,5 vezes tá e aí já até relacionando com a apresentação do carué né 3,5 vezes maior risco de IST ou HIV tá então a rejeição parental leva a riscos em saúde mental e física e a aceitação essa aqui é uma pesquisa que foi feita com adultos jovens aonde eles falam do grau de felicidade né então quanto mais aceitos pela família maior é o grau de felicidade 92% dos entrevistados se declararam muito felizes quando eles têm muita aceitação e essa felicidade vai diminuindo quando não são aceitos aí eu Andréia não tá no artigo eu Andréia acho 35% muita gente feliz quando tem uma rejeição total pra família então eu fico imaginando se parte dessa porcentagem pra não dizer toda é feliz porque não convive mais com essa família porque se afastou dessa família e criou seu grupo de apoio suas famílias de escolha aqui não tá claro isso tá bom outro lugar importantíssimo na vida de adolescentes escolas tá e a gente tem esse é um estudo da ABLGT é muito importante o grau de violência que acontece dentro das escolas tá então 72% dos adolescentes LGBT nessa pesquisa foram agredidos verbalmente por conta da orientação sexual 68% foram agredidos verbalmente por sua identidade e expressão de gênero 26% sofreram agressão física 34% sofreram cyberbullying um terço faltou a escola pelo menos um dia no mês por insegurança e constrangimento opa e tem altos índices de evasão escolar por que que eu ponho aqui expulsão tá porque não é que a pessoa saiu porque não estou mais afim de estudar a pessoa sofre tanta violência o ambiente fica tão 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 ruim pra ela que ela sai ela na verdade ela é expulsa da escola ela não sai porque ela quer tá no decorrer das suas vidas eles vão sofrer violências que não são só por parte de colegas tá também professores coordenadores diretores B10 quem quer que esteja na escola pessoas trans falam que as maiores violências mais frequentes que sofrem são o não respeito ao nome social e pronome impedimento de uso de banheiro de acordo com a sua identidade de gênero a proibição de frequentar aula de educação física de acordo com a sua identidade caso essas aulas sejam separadas por gênero e também uniformes divisão de quarto tá tudo que esteja relacionado com a sua vivência e que seja fora da binariedade se exerce normativa pode levar a sofrimentos e ser visto como violência recentemente eu atendi lá no espaço transcender uma criança de oito anos de idade que na aula de educação física a professora falou então vamos fazer um time de meninos e meninas só que essa pessoa é não binária então é uma criança de oito anos não binária na hora em que se dividiram os times ela ficou parada no meio olhando sem saber para que lado ir começou a chorar e saiu correndo e foi embora da atividade e ninguém da escola professora ninguém foi atrás para perguntar o que estava acontecendo então eu não acho que a professora teve intenção de agredir essa pessoa mas agrediu então são pequenas atitudes que a gente tem que preparar as escolas para lidarem e evitarem isso então aqui o que eu sugiro que se fale de diversidade na sala de aula de orientação sexual identidade de gênero diversidade de corpos e não gente não é para sentar e falar hoje nós vamos falar de diversidade não tem que ser natural vai ler para criança um livrinho de história vai ler o livro de Olivia tem dois papais vai no meio das outras coisas que vai ter vai ter que mostrar a normalidade da diversidade não ser uma coisa impositiva para não ser lida com uma ideologia de gênero essa coisa que a gente sabe que não existe mas que foi um nome que deram para algo que não existe para dar terror aí mas explicar vai ter a criança que vai ter dois pais vai ter a Maria que no ano que vem pode querer entre chegar de João e começar a mostrar a diversidade dentro da escola porque a partir do momento que crianças e adolescentes entenderem que existem todas essas diversidades quando elas cruzarem com uma pessoa que faz parte da comunidade não vai ser um susto não vai ser visto como aberração ela sabe que essas pessoas existem no mundo é importante colocar dessa forma e evidentemente as escolas tem que identificar e coibir qualquer situação de constrangimento e violência respeitar expressão de gênero nome social pronome banheiro uniforme o que for necessário se possível e se as pessoas se sentirem confortáveis se revelarem corpo docente diretor professor porque é importante que esses adolescentes tenham uma representatividade tá então se tiver lá um professor um coordenador um diretor trans se tiver uma pessoa trans ali na escola um aluno trans ele vai ter uma boa referência exemplos positivos e pra quem não é trans é maravilhoso saber que uma pessoa trans chega lá que ela pode ser autoridade no local aprender a ter respeito mesma coisa um professor gay uma professora lésbica tá é importantíssimo óbvio que a gente não vai tirar ninguém do armário mas se a pessoa tiver esse conforto é importante pra esse jovem saber que eles não estão sozinhos né saber conversar com as famílias das pessoas dos adolescentes que fazem parte da comunidade aprender com eles muito e também saber orientar familiares de colegas se como explicar aquela criança ou aquele adolescente que mudou sua expressão de gênero pra aquela família que não tem um filho trans tá então às vezes tem uma família que quer que super compreende que é mas precisa explicar pra aquele filho o que tá acontecendo e não sabe então a gente também precisa dar informação pra eles tá e aí chega na nossa parte né profissionais e serviços de saúde que também funcionam como barreira de acesso a gente profissional de saúde muitas vezes funciona como barreira de acesso ao nosso próprio sistema de saúde seja por falta de apoio a essa população seja por preconceito individual ou da instituição um ambiente inadequado então por exemplo um ambiente pintado de cores que na nossa sociedade identifiquem a gêneros específicos campanha né nós estamos no outubro rosa será que os homens trans vão ser tocados pela campanha do outubro rosa será que a gente não devia fazer de uma outra forma o atendimento inadequado pra pessoas trans o não uso do nome social de pronome os preconceitos os assédios que acontecem dentro do nosso espaço às vezes por maldade por preconceito pessoal às vezes por puro desconhecimento e a gente tem que acabar com esse desconhecimento e começar a espalhar informação então existe aquela LGBTfobia individual existe a institucional então qualquer situação que aconteça de violação de direito humano intencional ou não escondida ou escrachada seja violência física verbal desrespeito na qual uma pessoa LGBT se sinta discriminada isso já está dentro dessa instituição LGBTfobia é institucional quando de qualquer maneira uma pessoa evite ir a um serviço por medo disso está acontecendo uma LGBTfobia institucional eu trouxe aqui um artigo não é brasileiro mas é a mesma coisa uma porcentagem considerável das pessoas que procuram atendimento médico aqui é um terço das pessoas desse estudo que procurar atendimento médico tiveram uma experiência negativa e 23% não foram ao médico porque já sofreram uma violência anterior e essa é a realidade do que a gente vê pessoas LGBTQIAPN mais 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 qualquer pessoa com diversidade eles procuram muito menos tá procuram muito menos o serviço de saúde ou porque já sofreram violência ou porque os amigos sofreram e tem medo de ir tá não quer ir porque se sente desrespeitada medo de discriminação reclamam da falta de conhecimento dos profissionais então o que que a gente deve fazer eu me expondo aqui respeitar os adolescentes nas suas vivências todas elas tá trabalhar fortalecendo a rede de apoio então orientação familiar essa foto aqui com esse grupo essa foto aqui da direita superior é uma reunião do mais pela diversidade tá trabalhar com escolas isso aqui é o espaço transcender né a gente faz acompanhamento de crianças e adolescentes trans lá no centro de saúde escola da USP essa turminha aqui da frente é a equipe mas toda essa turma de trás são escolas a gente fez um trabalho tá fazendo ainda com a DRE Oeste então todas as escolas públicas da região Oeste estão indo lá então trabalhando o acolhimento diminuindo preconceitos trabalhando com sensibilização então trabalho com escolas que é onde os adolescentes passam a maior parte dos seus dias é fundamental outros ambientes eu não citei aqui as religiões os ambientes religiosos a gente teve essa semana o suicídio de uma travesti que sofreu uma destransição dentro de através de um religioso né então violências que acontecem dentro dessas instituições também né então a gente precisa educar sensibilizar profissionais instituições de saúde no que diz respeito à diversidade e advogar em prol dos direitos de crianças e adolescentes LGBTQIA+. isso aqui rolou forte uma brincadeira das pessoas perguntando se eu sou ativista isso aqui é na parada desse ano né a gente lutando e brigando dizendo que as famílias existem que os nossos filhos existem que os adolescentes LGBTQIA+, PN+, existem eu acho que é por aí que a gente vai tocar a sociedade tá então acho que tá aí um começo de conversa espero não ter extrapolado o meu tempo e passo pro Carué aqui são meus contatos se alguém precisa falar comigo tá bom agradeço a oportunidade Dani muito 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 obrigada Andréia sempre maravilhoso poder te ouvir e encontrar com você mesmo se for aqui virtualmente e acho que como é tão tão necessária falas desse tipo a gente sabe que nós estamos num espaço que talvez né tem uma uma situação de vivência um pouco melhor com tudo isso mas mesmo dentro de serviços como o nosso essas falas são necessárias e super necessárias e a gente por conta disso também trouxe aqui pra esse espaço esse tipo de discussão pra que a gente possa de novo falar com os profissionais de saúde porque não podem existir barreiras pro atendimento dentro dos próprios serviços de saúde e o profissional tem uma barreira como você disse né o profissional e o serviço então assim maravilhoso muito muito bom agora nós vamos então para o Carué o Carué vai falar sobre adolescência e HIV o Carué ele é médico Carué com preiras ele é pediatra e sanitarista é uma pessoa vivendo com HIV é médico de um ambulatório de saúde integral para travestis transexuais e também médico do ambulatório de jovens aqui do CRT e é uma grande alegria também ter você aqui novamente conosco Carué por todo o seu trabalho você sabe que eu particularmente sou muito fã de você e de tudo que você constrói aí nessa sua trajetória viu muito bom então a palavra é sua olha se vocês quiserem ir mandando perguntas considerações aqui no chat pode depois a gente abre também os microfones para todo mundo estar falando e tem a lista de presença que está no chat então é isso Carué com você agora bom dia pessoal bom dia a todo mundo obrigado Dani obrigado pelo convite muito bom estar nessa parceria com você e com a equipe da pediatria e obrigado André pela apresentação super importante cada vez está ficando difícil falar de adolescente LGBT adolescente trans e cada vez mais necessário portanto que bom que temos você aí puxando-se a som deixa eu passar aqui peraí de combate leva o combate lá de novo eu vou tirar da tela inteira peraí pronto vamos falar de adolescentes e jovens e HIV Oi estão me ouvindo? Estou está tudo certinho está perfeito então vamos lá nem conflito de interesse certo então vou falar um pouco então somos muitos da maior parte de nós aqui estamos em serviço de HIV e estamos aqui no CRT pelo menos considera que a gente seja um serviço preparado para lidar com a população LGBT em geral temos algumas questões temos coisas a melhorar mas em geral somos mas aí a questão é se somos preparados para lidar com adolescentes então acho que eu traz um pouco essa questão para o serviço de HIV de trabalhar com essa especificidade dos adolescentes que vão ser em boa parte LGBT falar primeiro um pouco da epidemiologia porque a gente tem aquela está na mídia já há muitos anos o HIV está pior entre jovens então vamos só diminuir só um pouco o quão pior exatamente em que populações mas antes de começar só uma duas observações primeiro que nos boletins epidemiológicos que a gente recebe no município estado Brasil geralmente se usa categoria sexo porque as fichas de notificação vem com essa categoria sexo ainda não estão incluindo acho que vou me aposentar e vou continuar não incluindo essa categoria identidade de gênero nessas fichas de notificação mas alguns sistemas por exemplo o CICEL que é onde a gente vê a carga viral e o CD4 nesse sistema já está lá escrito sexo atribuído ao nascimento o sexo designado ao nascimento que já é uma evolução o ideal é a gente ter o sexo atribuído ao nascimento e a identidade de gênero que são duas variáveis diferentes só para quem não está acostumado o que é o sexo designado ao nascimento é uma categoria para substituir o que antes se chamava só sexo ou sexo biológico e por que a gente chama designado ao nascimento tem a ver com aquilo que a Andrea falou que tem pessoas que são intersexo e que você só vai identificar isso futuramente quando uma criança nasce a gente faz uma avaliação pela genitália externa mas para você saber o sexo biológico digamos assim você tem que investigar cromossomo investigar fazer ultrassom ver como é que são esgonadas e ninguém faz isso no neném quando ele nasce a gente olha a genitália externa e fala ah é feminino masculino então é isso é um sexo que foi atribuído ali pelo profissional de saúde pelo nascimento para incluir essa incerteza que existe nessa categoria que é dita tão biológica tão branco preto e não é bem assim e quando a gente põe sexo designado ao nascimento pelo menos a gente está mostrando tá tudo bem a gente não está falando de homens a gente está falando de pessoas designadas homens é um pouco mais inclusivo ao ler esse boletim epidemiológico quando a gente está falando designados homens a gente está incluindo os homens cis as mulheres trans e travestis as pessoas não binárias designadas homens e as pessoas intersexo designadas homens quando a gente fala pessoas designadas mulheres ou sexo designado ao nascimento feminino a gente está incluindo aí as mulheres cis mas também os homens trans as pessoas não binárias que foram designadas mulheres ao nascimento e as pessoas intersexo designadas mulheres então vou falar sempre em designadas e outra observação é que ainda se usa a categoria se usa o homem e também o HSH ainda nesses boletins esse HSH não são só os gays mas vai incluir os homens cisgêneros gays os homens cisgêneros bissexuais aqueles homens cisgêneros que não se identificam com gay nem bissexual mais que também faz sexo com homens mas também as mulheres trans e as travestis enfim e as pessoas nominais então vamos começar um pouco ver aqui os dados essa aqui tem a taxa de detecção de AIDS de AIDS não vamos de HIV ainda de AIDS se a gente pegar a pirâmide de etária isso aqui é dado de 2022 a gente percebe como é que é mesmo aquele vamos ver se eu consigo fazer aquela apontadora consegui aqui estão vendo o meu apontador? sim né beleza se a gente percebe aqui nessa pirâmide de etária como são os mais novinhos aqui eu peguei os adolescentes os jovens de 10 até 29 anos essa é a primeira coisa que a gente vê que esses adolescentes é relativamente pequena e vai subir entre os jovens é muito alta são as mais altas primeira coisa que a gente vê mas se você pegar os adolescentes mais novos de 10 a 14 e aqui vai dizendo eles são parecidos com são poucos com as crianças e de 2012 para 2022 tem essa evolução no boletim do Ministério da Saúde a gente percebe que houve uma queda tanto das crianças transmissão vertical de crianças de 5 a 9 também transmissão vertical e 10 a 14 provavelmente a maioria vertical teve uma queda nesses três estratos agora então quando a gente vai ver de adolescentes a outra coisa que a gente vê nos adolescentes e jovens nos adolescentes mais velhos e nos jovens há uma diferença muito grande entre sexo designado e nascimento uma concentração muito importante nos designados meninos ou designados homens e se você for fazer a comparação de uma década então não é evolução mas comparar o 2012 com o 2022 você vai ver nas designadas meninas e mulheres que houve uma redução importante da AIDS do diagnóstico de AIDS em todas as faixas etárias incluindo as adolescentes ou adolescentes e jovens agora quando a gente vai para os designados meninos e designados homens a coisa já muda de figura então foi essa crise que a gente teve nos últimos anos desse crescimento está aumentando e está aumentando o que? entre jovens todos os adultos mais velhos todos estão caindo só os idosos que teve uma estabilidade a gente não quer uma estabilidade a gente quer uma queda porque tanto foi feito nos últimos 10 anos que a gente quer uma queda e foi bem sucedida nos mais velhos com a sessão dos idosos mas veja só os adolescentes se manteve estável e nos jovens de 20 a 29 anos aumentou então isso a gente está falando de quem? dos homens cisgêneros os gays estão aí os bissexuais e de meninos trans e travestis também e aqui que tem de fala nesses dados de lacuna nesse dado é que a gente está fazendo uma comparação aumentou vamos falar dos jovens aumentou mas eu não sei se aumentou muito e já começou a diminuir porque é de 2012 para 2022 não é a série histórica só sei que aumentou em relação a 10 anos já atrás mas já foi com esse comportamento e falta a gente desagregar para as diferentes identidades de gênero certo mas se eu for lá nas tabelas não tem os gráficos de série histórica lá no Ministério da Saúde no boletim mas tem a tabela eu poderia construir esse gráfico mas ia ser trabalhoso mas eu vou pegar os dados do Estado de São Paulo que esses dados já estão construídos no Estado de São Paulo primeiro começando isso aqui é a série histórica então de crianças até 12 anos e houve uma queda isso aí tem a ver com todo o esforço de redução da transmissão vertical no Estado de São Paulo dessa eliminação que a gente teve em alguns municípios agora se você vai pegar deixa eu só tirar a minha telinha aqui na frente do meu gráfico se você pegar agora assim nas designadas meninas designadas mulheres você vai ver que sim houve uma redução da incidência da taxa de detecção de AIDS não estou falando de HIV estou falando de AIDS em todas as faixas etárias agora se você pega os designados meninos e homens já não é a mesma coisa você vê que entre adolescentes essa laranjinha embaixo mais ou menos é estável uma queda muito pouca e nos jovens de 20 anos a verde aqui está estável também e nos 25 a 29 anos teve o aumento da AIDS nos últimos 10 anos então seguindo um pouco aí o comportamento do nível nacional e aqui agora se você pega o HIV agora não é mais AIDS agora infecção pelo HIV que aqui não tinha esse dado lá no estado da saúde aí a gente consegue ver um comportamento bastante diferente e bastante preocupante que aconteceu nos adolescentes que está aqui embaixo em azul o HIV aumentou muito até 2017 depois desceu para 2013 então isso vai ser mais acentuado nos de 20 a 24 anos aqui essa linha vermelha aumentou muito 2016 e 2017 estava todo mundo em pânico os resultados de pesquisa estavam sendo liberados reuniões sociedade civil foi uma grande mobilização que a gente estava vendo o mundo em várias idades estavam caindo e nos jovens estava subindo foi esse o desespero daquela época e a partir daqui houve uma grande intensificação de esforços coincidiu com a chegada da PrEP coincidiu com melhoria no tratamento o teste rápido já vinha se disseminando a melhora dos serviços dos dados civis que até então não estava se engajando começou a se engajar mais na questão do HIV então foi essa crise que aí nos últimos 4, 5 anos começou essa melhora essa diminuição ainda não chegou nos valores veja a linha vermelha vamos pensar na vermelha ou na cinza aqui que é 25 ou 29 anos não chegou nos níveis de 2010 ainda mas que já teve uma redução importante então é isso aí que a gente está comemorando você vê que a curva do HIV não vai se transmitir exatamente para a diagem porque está se infectando muito mas tem mais acesso ao tratamento não vai necessariamente a AIDS vai aumentar em paralelo mas o HIV vai ser mais preciso em relação ao que está acontecendo na dinâmica da epidemia agora isso aqui são nos designados homens mas dividindo os HSH que são os gays os bissexuais mulheres trans e travestis incluídos que estão diminuindo menos do que nos héteros e por raça mostrando que a queda entre brancos foi maior do que a queda entre negros e pardos essa queda no estado está sendo mal distribuída e aqui são os dados da cidade de São Paulo na cidade de São Paulo esses dados seguem mais ou menos a mesma curva mas de uma maneira mais acentuada porque cresceu de uma forma mais acentuada em São Paulo o HIV e também desceu de uma forma mais acentuada estão se comemorando esses dados desde 2016 a 2017 houve uma redução aqui no roxo que são os designados meninos e homens isso aqui de todas as idades uma redução muito importante que tem se comemorado das novas infecções por HIV no feminino menos importante e agora vendo essa queda do HIV por faixa etária primeiro nas designadas meninas e mulheres vamos ver aqui o verde escuro a primeira tabela são as novinhas de adolescentes que já é 19 os novinhos foram homens trans você vê que teve uma diminuição da coluna verde ao longo dos anos a coluna azul clara já não diminuiu tanto então não foi tão importante essa diminuição nos novos mas parte de menos parte de 10 15 de taxa de detecção se a gente for para a taxa dos designados meninos e homens parte de 150 mas taxas de detecção muito mais altas e houve e aí em todos os adolescentes e nos jovens uma importante redução muito importante da 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 infecção do HIV da incidência da taxa de detecção do HIV e aqui foi como é que essa redução foi diferente aí todas as idades HIV é o roxo e em cima o lilásinho é a AIDS como foi importante para todos mas teve esse pico aí do HIV que não teve na AIDS e agora a AIDS teve uma queda também persistente e a AIDS também consistente e a AIDS nos meninos designados meninos e homens também então resumindo o que a gente vê que nos designados meninos e homens o que a gente viu nos últimos anos em relação ao HIV um substancial aumento seguido de uma queda importante na cidade de São Paulo e no estado de São Paulo a gente não tem esse dado lá do Brasil lembra? que foi mais expressiva na cidade de São Paulo do que no estado de São Paulo e quais são os fatores? A PrEP que na cidade de São Paulo é onde ela está mais bem distribuída está atingindo mais gente e inovações também diagnósticas tratamento engajamento comunitário em relação a AIDS a gente viu uma estabilidade ou aumento em adolescentes e jovens dos últimos 10 anos mas é possível que esteja seguindo esse desenho de um aumento que já está diminuindo e na cidade de São Paulo no estado uma queda ao longo dos anos em relação a qualidade de dados a gente vê que está havendo um apagamento esses dados não estão dizendo para a gente o que está acontecendo com as meninas trans e as travestis que são a população mais atingida então seria muito importante que esses dados estivessem desagregados porque se a gente está vendo uma curva preocupante para os gays haverá de ser mais preocupante para as meninas trans e travestis então tem essa falha assim como não fala de pessoas nominadas para as designadas meninas e para os bissexuais também em relação resumindo para as designadas meninas e mulheres a gente viu uma queda progressiva do HIV na cidade do estado de São Paulo a AIDS caindo tanto no Brasil quanto nos estados e nos dados a gente não está vendo a situação dos homens trans os homens trans a gente está vendo no ambulatório que não era uma população classicamente atingida pelo HIV e pela AIDS mas agora eles estão chegando então conforme homens trans estão sendo mais aceitos tem mais possibilidade de vivência estão saindo da sua cis heteronorma também de serem héteros de agir como homens cis não agora são pansexuais são bissexuais são gays são transcendrados namorando pessoas trans mulheres trans travestis estão entrando em contato com uma rede de circulação do vírus do HIV então estão surgindo e esse dado não aparece então é uma falha importante e agora também o que dirá dos outros estados o São Paulo está com uma estrutura na resposta mais robusta outros estados a situação está completamente diferente em São Paulo a mortalidade caiu pela metade em 10 anos em outros estados a mortalidade duplicou estados como Rio Grande do Norte Amazonas Amapá então é muito diferente como estará a situação dos jovens e adolescentes nesses estados então essa é uma questão aí que a gente precisa enfrentar agora falar um pouco do só um slide só de monitoramento clínico isso aqui é a cascata do cuidado né pra pessoas vivendo com HIV então só lembrando a primeira coluna a gente quer o que que o 90% daqueles que tem HIV estejam diagnosticados dos que estão diagnosticados 90% estejam retidos em tratamento e dos que estão em tratamento que 90% estejam com supressão viral indetectáveis né então essas aqui são essas cascadas a direita são os mais velhos e a esquerda os mais novinhos tente ver aqui olha por exemplo nessa aqui nessa coluna aqui não essa aqui 30 a 49 anos tá 90 a 87 a 77 né estamos quase chegando 90 a 90 a 90 agora você baixa pra 18 a 24 anos 84 a 80 a 69 12 a 17 anos 86 a 81 a 62 então a gente tá vendo aí que isso diz sobre a qualidade do cuidado né do acompanhamento e sim os jovens adolescentes e jovens tem piores resultados clínicos no HIV na cascada é pior certo falar agora um pouco de alguns programas e protocolos que tem servido como modelo pra gente preparar os nossos serviços para os adolescentes tem alguns aí ao longo dos últimos anos alguns agora mais atuais mas a gente tem uma dificuldade a gente lá no CRT eu sou do ambulatório de adolescentes e jovens vivendo com HIV mas a gente tem uma dificuldade de adolescentizar o serviço de juvenizar o serviço a gente tem dificuldade da gestão da gente conseguir priorizar isso e transformar o serviço imagino que seja uma questão do Estado quem tiver experiências mais positivas em relação a isso legal compartilhar e depois dar discussão a gente tem essa aqui de 2007 saúde integrada de adolescentes e jovens do Ministério da Saúde já mais antiga essa aqui diretrizes para adolescentes e jovens do Ministério da Saúde de 2010 em 2010 também o Programa Estadual de Saúde de Adolescentes no Estádio de São Paulo isso aqui é um documento de 2013 para adolescentes e jovens vivendo com HIV que está bem legal muita coisa de desenvolvimento questões próprias clínicas de saúde mental mas está mais antes de defasado porque foi antes do I é igual a I antes do detectado transmissível antes da PrEP antes de muita coisa isso mudou muito reprodução sexualidade mudou muito a vida do adolescente e do jovem e antes desse pico tudo que a gente está vendo aqui são da OMS e do UNAIDS também são algumas normas para você adaptar os serviços para adolescentes são basicamente oito normas como montar é um trabalho é um documento interessante pode servir de base para alguns serviços informar os adolescentes matéria de bem informados apoio comunitário tudo isso também destrinchado no texto serviços apropriados competência dos provedores estabelecimentos preparados equidade e não discriminação fala das minorias diante dos adolescentes qualidade dos dados e serviços e participação dos adolescentes e por último tem essa linha do cuidado para a saúde dos adolescentes e da juventude daqui do estado de São Paulo Nacente também participou dessa programação dessa elaboração que fala um pouco de características do atendimento ao adolescente questões de adolescentes que não podem deixar de ser tratadas e sugere como a gente se organizar então tem sido um modelo para a gente mas confesso que a gente está tendo dificuldade de conseguir se articular para conseguir realmente formar uma linha de cuidado para o adolescente outra coisa adolescente no ambulatório de HIV adolescente tem uma questão que a dificuldade tem a barreira de acesso ao serviço adolescente chegar sozinho no serviço ele tem barreiras ao diagnóstico o adolescente começa a vida sexual se expõe pode acabar se infectando mas tem dificuldade de chegar no serviço ser bem acolhido fazer o diagnóstico atravessar essa ponte que é até o serviço então eles acabam se diagnosticando é difícil diagnosticar na adolescência acabam se diagnosticando mais tarde por isso aqueles aumentos lá da AIDS em jovens de 20 a 24 anos isso tem a ver com infecções adquiridas na adolescência muitas vezes não diagnosticadas então nessa linha de cuidado fala um pouco da interação entre os ferais de serviços UBS CAPS ambulatório o nosso ICTA o nosso serviço de saúde sexual pensando o quão importante pode ser a gente como uma referência para cuidar da sexualidade um adolescente que não sente a vontade de ir na sua UBS no seu território para tratar da sua sexualidade então a gente como serviços de saúde sexual provém essa confidencialidade deveria prover esse conforto mas também pensar o quanto o nosso serviço de saúde sexual vão atender as designadas meninas muitas vezes a gente não oferece cuidado reprodutivo acaba focando um pouco nessa nossa raiz que é a raiz de enfrentamento HIV enfim é interessante esse documento e aqui tem o protocolo dos Estados Unidos do governo dos Estados Unidos protocolo antirretrovirais e tem um capítulo só sobre adolescentes eles falam adolescentes eles definem adolescentes e jovens adultos AYA adolescentes young adults definem como até de 15 a 24 anos e tem algumas recomendações claro dividir entre dois grupos eu acabei não falando muito disso mas assim são totalmente diferentes o grupo dos adolescentes de transmissão vertical e os adolescentes de transmissão horizontal de aquisição tardia ao longo da adolescência então toda a questão todo o histórico que tem histórico com medicações resistência a medicações a questão psicológica a questão da revelação hoje eu não estou focando muito em transmissão vertical mas claro que a gente tem que diferenciar esses dois grupos como mostrei lá no monitoramento clínico eles tem resultados clínicos piores que outras faixas etárias questões relacionadas ao próprio desenvolvimento a capacidade de garantir recursos eu costumo dizer que o jovem é aquele que tem que lidar com os mesmos problemas do adulto moradia relações grana trabalho tirando obviamente os jovens que nasceram em berço de ouro mas o número dos jovens tem que lidar com grandes problemas mas com muito menos recursos menos recursos financeiros menos recursos patrimoniais menos recursos emocionais então é um grande desafio e tem diferença em relação a outras faixas etárias cognitivas físicas os adolescentes vivendo com HIV a questão de poder dar um atraso do aumento da puberdade da massa óssea e as psicossociais que é o que a gente vê no nosso ambulatório as questões específicas de saúde mental uma faixa etária muito atingida uso de substâncias minorias como as adolescentes trans com as suas especificidades e LGBTs em geral numa sociedade que a gente está vendo um aumento portanto dessa representação de LGBT na adolescência isso é muito positivo que agora eles têm muitas referências na mídia muitas pessoas em que se espelhar então estão vivendo escolas que não são tão acolhedoras ou vivendo postos de saúde que não são tão acolhedoras sociedades que não são tão acolhedoras mas eles têm referências entre si e a falta de suporte familiar de transporte de emprego moradia etc e aí nesse protocolo dos Estados Unidos fala de propostas de lá está interessante o documento fala de propostas de como lidar com esses adolescentes e jovens adultos com resultados ruins em relação à infecção de HIV a importância do contexto comportamental e clínico apoio infraestrutura amigáveis transformar o nosso serviço de forma que seja amigável para o adolescente e para o jovem e esse é o apoio a transição do cuidado de adolescentes para adultos vou falar de PrEP então como para os adolescentes como recurso para a prevenção a PrEP que inicialmente foi a partir dos 18 anos dos estudos clínicos e as políticas públicas foram 18 mais mas aí logo começaram a fazer esse estudo vivemos essa crise de incidência ou prevalência que a gente mostrou naquelas curvas então a PrEP que era uma resposta para os 18 mais falei não dá para excluir então vamos também se criou um estudo primeiro o PrEP 1519 pessoal lá da USP pessoal da Bahia pessoal de Minas para estudar a PrEP nessa população um estudo que acabou gerando subsídio para que se tornasse os adolescentes a partir de 15 anos fossem incluídos posteriormente na política de PrEP agora eles estão incluídos a partir de 15 anos a partir de 25 quilos você pode oferecer a PrEP isso aqui então foram os resultados principais desse estudo primeiro a metodologia aqui um estudo observacional com meninos gays bissexuais travestis e mulheres trans de 15 a 19 anos recrutaram 829 pessoas a maioria era de 18 a 19 20% era de 15 a 16 e 17 anos ficaram acompanhando dois anos e o que eles verificaram não teve alteração no clírico de creatinina a questão da PrEP e o tenofovir podendo afetar teve só então o defeito que foi muito segura para essa população dois pacientes que tivesse dois participantes que tiveram uma elevação mais alta de enzima hepática TGO e houve uma incidência do HIV nessa população porque claro teve todas as questões de quanto as pessoas aderiram ou não a PrEP mas no geral uma taxa de incidência de 1,64 sendo que se você dividir por idade foi maior entre os mais novinhos de 15 a 17 anos e virou que a adesão foi maior naqueles que tinham uma escolaridade mais alta eles também fizeram outro estudo aqui publicado sobre a descontinuação da PrEP foi alta em geral 75% de pessoas ano metade descontinuou no primeiro ano foi maior entre a vestida e mulheres trans 1,6 vezes maior e maior naqueles que tinham uma percepção mais baixa de risco e quem estava em relação ao soro diferente teve uma menor descontinuação ou seja então foi segura mas um desafio em relação à adesão principalmente naqueles mais vulneráveis mais novos a dificuldade de você manter essa adesão da PrEP justamente a faixa etária que acabou tendo mais incidência de HIV no caderno de saúde pública tem um número especial sobre esse estudo com um monte de artigo legal esse aqui é um sobre subestudo de Salvador mostrou a prevalência quem chega para o estudo fizeram a prevalência e era 5,9 entre os adolescentes prevalência de HIV bastante alta maior em quem usava aplicativo de pegação que menor escolaridade já tinha sentido sofrido discriminação laboral pela sua orientação sexual não tinha sido contratado não tinha sido demitido e que também não tinha não usava serviços de saúde então as vulnerabilidades entre esses adolescentes gays e meninas trans que os tornam ainda variedades sociais que os tornam ainda mais vulneráveis à infecção pelo HIV e um outro estudo aqui falando sobre o quanto é importante priorizar a PrEP em três estratégias de prevenção para essa população o quanto adolescente por ser mais vulnerável tem que ser priorizado numa política pública questões de oferta por meio de pares um outro estudo aqui fala da é da diferença racial entre testagem e HIV e negros tinham 26% menos chance de terem sido testados por HIV tudo do PrEP 1519 isso aqui foi uma uma personagem Amanda Self que era uma bot que era uma travesti negra e que era personagem que fazia essa interação com os não só com os recrutados mas era na verdade uma estratégia de comunicação para a comunidade assim como esse aqui do pessoal de São Paulo um perfil de Instagram com uma comunicação por meme bem adolescente assim bem interessante uma outra questão que eu queria trazer é uma questão de ética interessante esse estudo que eles pensaram assim queremos fazer um estudo em adolescente vamos ter que pegar a autorização consentimento TCLE dos responsáveis desses adolescentes com menos de 18 anos são de 15, 16, 17 anos gay, travesti vulnerável HIV como é factível isso são as pessoas que tem problema rejeição familiar enorme então a gente então o comitê da OMS o primeiro comitê que aprovou falou não vamos podemos abrir uma exceção vamos fazer uma dispensa do consentimento parental para a pesquisa nesses casos por quê? porque senão a gente não vai conseguir gerar dados a gente vai vulnerabilizar mais ainda essas pessoas eles não vão ter acesso a PrEP a gente vulnerabiliza quando chegou aqui nas universidades de São Paulo foram para o CEPES o CEPES universidades do Brasil aliás os CEPES falaram não, não vamos fazer essa dispensa pedimos que vocês vão à justiça tentar isso foram à justiça o pessoal da pesquisa em São Paulo a dispensa foi aceita entre os argumentos autonomia ao direito à saúde precede o consentimento parental que é o que a gente usa também para atender essas pessoas adolescentes sem a presença dos pais a gente usa a dispensão de saúde isso precede a questão da presença dos pais então para a pesquisa foi o mesmo raciocínio falou também dos conflitos familiares nessa população na Bahia a dispensa foi aceita somente em casos de adolescentes provados vulneráveis mas em Minas Gerais a dispensa foi negada entre efeitos colaterais significa que por conta dos efeitos colaterais não podemos abrir mão dessa dispensa mas enfim dar as medicações para os pacientes também sem a presença dos pais quando não é pesquisa quando é assistência o liberalismo sexual dessa população não justifica alterar a norma enfim profissionais de saúde não podem avaliar a capacidade decisória então isso traz um conflito que está muito presente no nosso atendimento também a saúde sexual HIV a contracepção a fazer PEP a fazer diagnóstico começar o tratamento e sim a gente tem base jurídica temos documentos que não é como marco legal da saúde dos direitos dos adolescentes que guia como a gente quando que a gente pode abrir mão dessa presença parental para defender o direito do adolescente à saúde e é polêmico no próprio a sociedade brasileira de pediatria tem um documento que é o atendimento ao adolescente até alguns anos isso não é muito novo não mas ela fala quando que a gente pode definir quando pode garantir a confidencialidade com o nosso adolescente sem a presença dos pais e fala se é uma gravidez que tem risco de morte a gente é obrigado a avisar então tem alguns critérios e lá eles colocam a infecção de HIV como um exemplo de que é obrigado a aceitar mas hoje em dia a gente não pensa assim se às vezes a pessoa contar o adolescente contar para os seus pais pode ser uma tragédia familiar e às vezes a gente consegue avaliar que aquele adolescente tem condições que ele está engajado em seguir o seu tratamento então a gente pode cuidar daquele adolescente sem a presença dos pais tem o documento da OMS que é sobre isso discutir se você avaliar a capacidade desse adolescente em decidir como você apoiar essa capacidade em decidir é interessante esse documento também então acho que assim para resumir botei o título errado aí mas resumindo estamos poucos preparados para especificidades de adolescentes e jovens adultos vivendo com HIV ou vulneráveis com HIV temos muitos programas e protocolos mas é difícil a gente implementar é difícil até conseguir essa priorização do adolescente dentro de um serviço de saúde dentro de uma política de saúde os adolescentes e jovens vivendo com HIV tem resultados clínicos piores do que os mais velhos os resultados de prevenção tem sido animadores em São Paulo mas preocupa em outras regiões não sabemos sobre meninas e meninos trans mas a PREP precisa expandir e as questões éticas ainda são uma barreira então é acho que é só isso mesmo tinha pra dizer obrigado aí gente obrigado pela oportunidade muito, muito obrigada também para a sua fala também ótima trazendo aí tantas reflexões para todos nós enquanto serviços muita gente mandando parabéns dizendo que foi muito bom tem algumas algumas considerações aqui no chat e algumas perguntas e tem uma pessoa que mandou uma pergunta aqui para mim pelo ato então tem uma pessoa dizendo no chat uma questão familiar do filho e falando como é verdadeira essa sua fala sobre a família Andréia que acontece dentro das próprias casas de nós mesmos né então como isso é parte de toda a realidade aí a Ana Carla colocou aqui que ela gostaria de saber da experiência de vocês como estratégias de sensibilizar os gestores para a pauta da diversidade de gênero e sexual tenho percebido que gestores e autoridades municipais escutam mas ficam em silêncio ou na inatividade como estratégia de ignorar para não ter sua bandeira política associada a essa pauta é complicado né o que vocês tem aí a dizer bem eu venho bem lá no CRT estou num paraíso LGBT digamos assim né mas eu venho da atenção primária né e venho de uma UBS né onde na zona leste onde tentei né tentava lá com um outro apoiador da equipe trazer essa bandeira e sentia muita resistência mesmo eu sentia que tinha alguma coisa política ali que não era agora melhorou muito agora tinha um protocolo transmo de São Paulo tudo melhorou muito mas há oito anos atrás antes disso foi difícil às vezes a gente consegue trabalhar assim nas beiradas né a despeito do apoio de cima a gente consegue entre a equipe melhorar mas isso claro traz muitos limites né mas é muito difícil né se não tem um apoio de cima num momento como esse que as pessoas não querem se vincular estar às vezes numa cidade do interior é muito difícil mesmo não tem uma resposta para isso mas às vezes tá articular com outros serviços articular com outras cidades né com lugares que tem estejam num contexto mais favorável é aqui a equipe da pediatria toda é complicado não gente eu acho que é complicado evidentemente e eu acho que assim primeiro a gente tem que pôr na nossa cabeça uma é uma metáfora metáfora enfim que o Ademir faz muito e eu acho que ele tem total razão né que as pessoas para a temática LGBT são como pistaches né tem os pistaches já abertos que são totalmente abertos e já fazem em geral parte dos movimentos tudo tem os pistaches meio abertos que são aqueles que a gente consegue abrir para pegar neles e tem aqueles totalmente fechados que a gente não consegue comer não consegue acessar não consegue chegar a gente tem que ter claro que a nossa estratégia vai ter que ser para aqueles pistaches que já estão meio abertos né você ficar brigando com os pistaches fechados é um gasto de energia muito provavelmente desperdiçado né então a gente tem que identificar no meio desses gestores quem já está meio aberto fortalecer essas pessoas para que elas passem a ser também formadoras de opinião eu tenho vivido muito né eu estou lá no espaço transcender que faz parte de saúde escola mas estou no Einstein o Einstein tem a parte privada e tem a parte pública os hospitais públicos que são gerenciados pelo hospital então a gente tem uma grande dificuldade de acessar as pessoas do corpo clínico do hospital que os funcionários do hospital hoje a gente já consegue eles são obrigados a fazer trilhas de aprendizado para enfim eles tem uma gama de trilhas lá que eles tem que cumprir e eles tem que fazer só que quem é do corpo clínico não é obrigado a fazer isso aquela pessoa que vai lá atende um paciente interna mas não faz parte contratar do hospital aí tem um acesso difícil o que que a gente tem feito vários protocolos que estão no site aberto para qualquer um que acessar o site do hospital aonde fala sobre a gente está com dez protocolos já de atendimento de criança e adolescente de indução de lactação de hormonização enfim um monte de coisa violência o que fazer com violência quando chegar no pronto-socorro e vamos tentando faço reuniões entro em reuniões da pediatria para falar um dia sobre adolescência já teve uma só sobre crianças intersexo né então assim aos poucos a gente vai tentando nos hospitais públicos tem acontecido também reuniões teve no dia 28 de junho desse ano lá no pessoal do Campo Limpo da região sul das UBSs teve um foi um evento de um dia inteiro de sensibilização onde as pessoas foram convocadas a ouvir e aí lá tem pistache aberto pistache fechado né mas a gente começa a chegar quando a gente sai desses lugares é frequente via Instagram e tal olha gostei muito da sua fala você não pode falar lá na UBS de Paraisópolis e eu acho que aos poucos assim a gente vai sensibilizando eu acho que uma coisa muito poderosa muito potente sempre a representatividade levar pessoas da comunidade para contarem suas vivências suas dificuldades dentro do sistema de saúde eu acho que isso é muito poderoso e toca as pessoas vai ter gente que vai tocar e não vai fazer nada e tem gente que talvez comece a se mobilizar mas então acho que assim tem que ser com informação seja ela imposta ou não e com sensibilização eu falo tem que tocar os corações porque senão não consegue é trabalho de formiguinha né Andréia vamos dia a dia e tentando identificar quem são os parceiros com quem a gente pode ir pode ir contando foi isso que a pessoa que perguntou a Ana Carla falou aqui isso acabamos articulando na rede pelos profissionais sensíveis e capacitados mas não estrutura-se a rede que eles têm direito e acho que é isso vamos se fortalecendo e tentando espalhar aí a informação cada vez mais a Ângela Taira que é aqui da vigilância sobre essa questão da notificação Carol se Deus quiser você não vai se aposentar sem ver vai conseguir chegar veremos esse dia ela falou assim que ela precisamos pensar sempre em cobertura de notificação ao tratar do HIV por isso calculamos a taxa de detecção já a Praides tem uma cobertura de quase 100% então calcula a taxa de incidência não sei se a Ângela queria comentar se ela está por aqui também dessas essas considerações que o Caruay fez né possibilidades de mudança das fichas como que funciona você está por aqui Ângela você está falando dessa questão que a notificação do HIV tem muito mais perda do que a notificação de AIDS né eu acho que assim essa queda que tem em 2016 para 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 frente foi assim que começou a notificação ser compulsória a partir de 2014 então toda vez que você coloca entra uma doença de notificação você tem lá todo mundo ficou sabendo que tem o HIV o serviço só eles vão notificando né e a gente também tem um componente né a diferença é a de notificação para o diagnóstico entendeu então muita gente confunde né está notificando agora e colocou naquele ano que o diagnóstico foi naquele ano então assim você tem um bom e depois você cai porque daí assim o que a gente está vendo agora é qual que é realmente a taxa de detecção normal né e com o HIV a gente sabe que tem muita gente é muito difícil da gente afirmar que caiu né porque o dado que a gente tem notificação de quem vai procurar o serviço né é diferente da AIDS a AIDS ele está com alguma doença ele vai estar sendo atendido em consultório ele vai estar atendido no hospital ele tem antes de fizer qualquer coisa o emagrecimento você já pega pelo seu adequado se ele tiver seguimento ou no óbito né a gente pega então a nossa vigilância né é em cima do laboratorial em cima do óbito em cima de quem está sendo atendido né e sendo notificado então por isso que a gente confia mais né o dado de notificação ele vai representar mais a verdade verdade né o dado de HIV não desconto né toda vez que for infecção que me DST infecção sexualmente transversivo infecção pelo HIV a gente tem que pensar em subnotificação porque tem subdiagnóstico as pessoas nem sabem o que tem e não vão procurar né então é muito difícil a gente falar de queda né pra gente falar de queda todo nosso sistema tem que estar 100% né eu não tenho subnotificação de HIV não é verdade eu passei aí uma lista há pouco tempo aí pra rede de mais de mil casos só do primeiro semestre sem notificação né de HIV entendeu no estado então assim a gente agora a vigilância a gente está tendo uma capacidade maior né de estar mandando também e quem está no sistema público que faz cada viral isso adequado e que não está no sistema agora a gente tem assim com a questão do ciclone né é mais difícil tentar com o antihistroviral e não estar notificado né e daí pega a parte do privado também tá só isso tem que interpretar melhor o dado mas de qualquer forma faz sentido que esteja tem umas limitações né tem umas limitações mas a gente sempre tem que colocar essa ressalva nessa limitação que a gente está lidando com um agravo que tem subdiagnóstico tá obrigado mas parabéns viu foi bem legal e quando você quiser a gente pode conversar de dados que a gente pode estar explorando mais dos dados do sistema de vigilância né conversar conosco legal de possibilidades para a gente pensar em análise legal muito bom Angela obrigada tem uma pessoa que mandou aqui pelo meu whats ela disse que não está com acesso ao chat então ela queria que vocês comentassem ela falou que na ficha de violência o Sinan pelo contrato de gestão com as OS parceiros o campo 36 deve ser preenchido com a orientação sexual de todos maiores de 9 anos os menores de 10 anos não se aplica e aí ela queria a opinião de vocês de como abordar essa temática de orientação sexual uma vez que para o ECA 12 a 18 anos e eles usam no instrutivo a classificação da OMS 10 a 19 anos falando em afetos e não em sexo para esses mais de 12 ok mas que de 10 a 12 que ela considera isso sendo um novo você tem que colocar a orientação sexual de uma criança lá maior de 9 anos como abordar isso o que vocês acham sobre essa ficha posso falar que não é pode gente seres humanos são diferentes de fato a gente precisa não dá para a gente entre 10 12 anos falar é ou não é capaz maduro não maduro isso vai depender muito da avaliação do momento da pessoa então existem pessoas de 11 anos que já estão beijando na boca existem pessoas de 12 anos que falam ai que nojo Deus me livre a gente precisa numa anamnese ali próxima entender até onde a gente pode chegar para cada um falando de afetividade não de sexo concordo com isso eu de um modo geral eu abordo sempre que tem uma temática difícil é melhor a gente começar a abordar pelo universo para depois chegar na pessoa e tentar entender onde ela está então assim você já teve alguma aula de corpo humano na escola você já teve alguma aula de aparelho reprodutivo os seus amigos do seu ano da escola estão começando a falar de namorar de beijar e os seus amigos mais perto e você tá porque se começar assim ai não ninguém da minha turma não ai que nojo não é o momento tá agora se a pessoa colocar que já existe um movimento no grupo que já existe uma proximidade com a temática aí você vai abordar tá e independentemente de ECA existe uma coisa que se chama teoria do menor amadurecido isso nos dá respaldo pra inclusive ficar sozinho com o adolescente se a gente perceber que é um adolescente de 10 a 12 anos capaz de entender o que a gente está falando capaz de se colocar tá então não tenha o medo de abordar isso e de pedir pros pais saírem um momentinho essa semana ontem uma menina veio com o pai de 8 anos pediu pro pai sair durante o exame físico então assim de cada um a gente tem que sentir qual é a situação mas quando você vai falar de sexualidade faz isso começa a sentir o ambiente e a vivência da pessoa pra ver até onde você pode chegar e acrescentaria também que assim essa ficha que ela está falando é a ficha de notificação de violência então foi um grande ganho no sinando de violência a gente inclui esse dado porque aí gerou deu visibilidade a violência LGBTfóbica e aí também é uma esperança que a gente consiga incluir esses campos nos nossos sinais de AIDS e HIV mas é claro pode gerar essa situação difícil mas às vezes você vai ter uma a gente quer saber se a violência foi motivada por isso o objetivo é esse às vezes com 10 anos tem uma travestizinha de 10 anos está muito claro que na identidade de gênero dela e está muito claro que aquilo teve a ver com a motivação da violência então esse é o campo para você poder demarcar isso e tem casos que você não vai ficar não vai ter tanta certeza e aí talvez você não consiga marcar muito bom e a gente falou que a Emily de Acaraí falou que Emily de Acaraí da CT a Casa de Abraço falou que ela foi educadora da PREP 15 lá em Minas e que realmente o termo de a exigência do termo assinatura pelos tais era um dos maiores fundadores a justiça sobrepôs o ECA então eu queria falar dessa parte da PREP primeiro dessa prevalência do HIV altíssima e do pouco acesso da PREP de como estão nossas estratégias para captação de PREP nessa fase aí o Sidney vai até falar de um levantamento que a gente teve nosso aqui da pediatria nossa pilotei um levantamento incrível a gente na verdade quis a gente teve os 40 anos do programa estadual e aí a gente preparou algumas coisas e uma das questões era exatamente o evento aconteceria no final de setembro do ano passado e aí a gente era exatamente quando completava um ano da liberação de PREP para maiores de 15 anos e a gente resolveu fazer um levantamento para ver quantos que de fato procuraram o serviço então essa era a pergunta quantos adolescentes procuraram a PREP no CRT e a resposta foi que nenhum ninguém veio procurar a PREP nessa faixa etária aqui e uma das questões principais é isso a procura quando a gente vai atrás do PREP 15-19 e ver quais foram as estratégias do PREP 15-19 para trazer os adolescentes e os jovens para a PREP a gente vê que foi um trabalho absurdo o Carueta já citou a questão do trabalho com educadores de pares eles iam em baladas em locais frequentados pelos jovens até mesmo em escolas para fazer palestras e sensibilização então o trabalho ele começa fora da unidade de saúde e infelizmente a gente hoje eu acho que a gente está num momento um pouco mais complexo com relação até digamos força de trabalho na rede pública para conseguir fazer esse trabalho extra-muros o Carueta citou também uma fala um editorial do Draulio que ele fala sobre isso a questão de desinstitucionalizar a PREP tirar de dentro do serviço de saúde ou da exclusividade que hoje é do serviço de saúde então eu acho que são várias estratégias nesse sentido porque de fato e eu acabei falando sobre isso no Congresso Paulista de Infectologia e eu foquei muito nessa questão do quanto o jovem e especialmente o adolescente não se sente acolhido nos serviços de saúde e quantas vezes a gente já viu essa cena acontecer de chegar um menor de 16 por exemplo procurando testagem ou PEP e a equipe vira uma bagunça vira uma balbúdia todo mundo incomodado com a situação porque está sozinho e já pergunta cadê o pai cadê o cuidador então assim a gente tem muito trabalho para fazer eu acho em várias frentes se a gente quiser mudar esse cenário que a gente tem hoje de penetração da PREP nessa população que é extremamente importante e a gente não está falando a gente está falando da nossa realidade mas a gente vê que isso é um problema em qualquer lugar do mundo os estudos americanos também tem um problema ainda maior porque a PREP está ligada ao custo ao pagamento pelo pai o pai vai ficar sabendo do uso do plano de saúde da cobertura então esses problemas são problemas mundiais não é só uma exclusividade nossa e essa balbúdia para o atendimento de onde vai ser é aqui dentro que é isso que é um ambiente teoricamente diferenciado mas se chega aqui já fica aquela confusão vai atender nos adultos vai subir para a pediatria quem que vai fazer pode mesmo então se aqui dentro acontece isso né que teoricamente as pessoas se testam na calçada ali no alto teste e é na calçada mesmo que pode se testar se quiser imagina em outros lugares né como que que não é então essa questão do acesso a PrEP nesta população que se mostra super vulnerável é bem assim é desafiador né Carol a gente do campo do HIV tende a focar na PrEP que é o nosso recurso né mas é PrEP como parte de um pacote né de serviços de aconselhamento de aconselhamento para aqueles que não vão usar PrEP né de validação né de acompanhamento de saúde em geral de IST de acompanhamento discussão sobre a sexualidade e saúde mental então parte de um pacote mais amplo que a gente devia estar oferecendo mas acho que a gente tem esse desafio dentro da nossa instituição como né a gente precisa realmente protocolizar melhor né esse atendimento do adolescente transformar aquilo num ambiente amigável para o adolescente que chegue lá vai ter um monte de cartaz esquisito mas vai ter alguma coisa ali que ele se sinta à vontade e profissionais que sejam referências que vão acolhê-lo bem a gente precisa trabalhar melhor isso vocês aí Andréia no Transcender como que tem sido a busca de PrEP aí que é um espaço né que está para os adolescentes como que tem sido a gente tem o programa PrEP 15 mais lá também injetável inclusive né então tem um grupo lá que está trabalhando com isso e aí a gente está em contato com eles né a gente sempre nos atendimentos quando está a gente tem crianças de 3 a 17 anos né então quando chega a idade a gente vê que está tendo já interesse em atividade sexual ou situações de violência a gente sempre faz um vínculo com o pessoal da PrEP do grupo da PrEP para então fazer o aconselhamento com eles né a gente tem até o momento aí é que está né o Carvalho falou gente nós temos 90% são homens trans a gente abriu em abril do ano passado nós já estamos com 90 passagens ali 90 pacientes cadastrados que passaram para a gente muitos fazendo grupos tal 90% são homens trans 90% do ambulatório trans é dos adolescentes são homens trans várias reuniões de famílias a gente vê são só famílias de homens trans e aí é o que você falou né esse contato ainda com a necessidade de PrEP é menor né mas a gente tem essa vantagem de ter o grupo da PrEP lá e ter a disponibilidade da PrEP 15 mais injetável então acho que a gente tá fora do padrão aí da maioria dos serviços né é eu acho que ter eles né aí é um super diferencial porque eles tem toda essa estrutura né de estar junto ali que é diferente da vida real né bem diferente né eu tenho uma dúvida da PEP Caruana na prática duvida não eu imagino o quão difícil seja as pessoas terem a segurança de garantir um sigilo acima de 12 anos de idade né pessoas de 12 13 anos que busquem acho que a busca já também não deve ser tão ativa mas porque existe essa questão do sigilo autorizado a partir de 12 anos e eu imagino o profissional saúde a insegurança que ele deve ficar nisso o que que vocês percebem na prática quando chega um adolescente procurando o PEP com 12 13 anos de idade como é que tá lá eu não trabalho nessa no setor lá da trabalho no ambulatório de quem já tá com HIV né deve ser poucos que chegam né assim quando tem a questão da violência que talvez a gente vá para serviços de violência né e aí vai encaminhado né é aí no próprio serviço de violência já fazem já fazem a PEP a gente talvez seja mais a PEP em relações consentidas chega pra gente inclusive quem tá fazendo é o José Lucas né nosso outro médico do ambulatório de de jovens ele tá lá no 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 ele tá no ambulatório ele tá coordenando o ambulatório de violência do que era a Pérola né que agora é o hospital da manhã de violência de criança e adolescente então mas quando tem Andréa eles né tem essa possibilidade de atendimento e devem ser atendidos e vai naquele princípio que se você considera que o adolescente ele dá conta sozinho daquilo e a gente faz meio que um contrato com ele do que que vai ter que acontecer então tomar medicação vem fazer os controles vem fazer os retornos ele vai vai por ele né mas a gente tem umas histórias que são né a Deise tava aqui eu não sei se ela tá aqui ainda Deise você tá aqui que é uma história que a doutora Regina Suti lá da Unifesp sempre conta nas aulas sobre uma uma PEP que foi feita de um casal de adolescentes não sei se a Deise tá aqui pra contar você tá aí Deise eu vi que ela estava mas não sei se ela ainda tá mas enfim era um menino que tem HIV transmissão vertical que era do ambulatório deles lá e o menino tinha uma namorada lá que era namorada dele mesmo uma parceira e aí ela se expôs a uma situação e ele trouxe a menina pra fazer a PEP isso foi antes da época lá do indetectável transmissível já faz um tempo e aí eles atenderam a menina e fizeram a PEP na menina só que a menina começou a vomitar teve um monte de evento adverso teve diarreia enfim ela passou mal e a mãe descobriu e a mãe veio querendo assim matar a doutora Regis quem era a médica que passou isso pra filha dela né sem contar pra ela que tava acontecendo aquilo e aí teve toda uma saia justa vida equipe mas eles tiveram que abordar e eles falaram né assim como que está a relação da senhora com a sua filha porque a sua filha conseguiu chegar aqui pra contar isso pra gente mas ela não foi né não teve essa essa capacidade essa abertura pra falar isso pra ter seu apoio na sua casa e aí todo esse trabalho de que sim eles estavam dentro da legalidade né de poder atender de poder prescrever já que eles vão ter direito a tudo né não só a PEP mas contracepção e todas as estratégias mas acho que esses muito novinhos de 12, 13 é sempre né sempre mais no Congresso Paulista de Infecto que eu falei exatamente sobre PrEP em Adolescente as perguntas que vieram né tanta pergunta que foi feita pelo coordenador da mesa quantas que vieram depois foram todas sobre essa questão de sigilo e a possibilidade de atender ou não atender e eu olhava pra pessoa e dizia assim mas gente o atendimento não deve ser questionado né se existe uma situação que ele está vindo porque eu foquei isso o tempo inteiro na aula gente a pessoa está vindo ela está te procurando ela está te procurando isso é uma oportunidade que a gente não pode perder não pode perder porque eu até falei e depois eu tirei um sarro da minha cara porque eu fiz uma pausa dramática na fala porque eu falei olha se você se o adolescente vem e ele é mal atendido na primeira vez na segunda exposição ele não vem na terceira exposição ele não vem ele volta com a gai e aí eu fiz essa pausa dramática olhei a sala inteira e ficou todo mundo pensando porque é verdade e depois volta com o AIDS né exato porque ele tem um histórico de mau atendimento de mau acolhimento ele faz a testagem nunca mais volta e aí ele volta doente e morre porque foi privado de atendimento porque ele tem uma experiência ruim né e aí além de entrar nessa história de pode atender não pode atender ainda entram na história de que era um estupro porque foi uma relação com 12 anos e toda essa confusão que né aquela confusão é a violência presumida claro isso deixa a situação mais complicada mas vai depender também da lógico com 12 e 13 anos acho que você está se referindo a isso né André é não e assim a gente já fez vários fóruns de biáteras para saber se a gente pode prescrever pílula para essa faixa etária né e todo mundo fala assim a gente já fez fóruns multiprofissionais com juiz advogado bioética gineco e sempre no final a resposta é o que você citou na sua aula Carolé precisando o bem-estar e a proteção a saúde do menor a gente pode prescrever se a gente perceber que não é uma situação de abuso ou assim né a gente não é conivente como uma situação de violência sexual quando a gente percebe que é uma por exemplo a menina de 13 namorando um menino de 15 de 14 sensual de 14 né mas eu já tive isso de mãe invadindo minha sala porque achou pílula na bolsa da menina obviamente ela já estava tendo relação quando ela veio para mim não fui eu que estimulei ela ter relação nessa nossa avaliação da capacidade de decisão a pessoa chegar para você procurando PEP isso já é um ponto né mostra uma responsabilidade uma informação um autocuidado né e a gente estava falando né de ah dos pacientes que não adolescentes que não chegam procurando a PEP né mas tem outra coisa também a paciente que já está com o adolescente que já está em acompanhamento longitudinal como todos deveriam estar teoricamente uma vez por ano e aí seria no acompanhamento longitudinal que você ia provendo a educação tentando entender a variação do nível de risco que a pessoa estava e aí em algum momento você oferece eu consigo fazer um pouco isso com as adolescentes do ambulatório trans né chegam lá novinhos às vezes chegam a estar no início de vida sexual faz uma primeira conversa educativa e aos poucos a gente vai apresentando né as coisas sem muita pressa de acordo com a situação apresentar PEP é a primeira coisa e depois chegando uma vez já tomei uma PEP ela já se educou para PEP e começa a ficar frecuente vamos talvez a PEP então vai ser longitudinal você vai continuando isso poder trabalhar com adolescente trans é bom porque são adolescentes que vem que vem para o atendimento que frequentam que tem aquele ideal de segmento longitudinal que todo adolescente deveria ter e aí com eles a gente consegue fazer esse trabalho quando são bem atendidos se não forem são os últimos a procurar o serviço de saúde lógico eu estou falando nessa situação ideal de não falar que é especializado quem tem a sorte de ter o Carueco como médico está sendo cuidado isso que você falou André a gente teve uma reunião já a gente já teve duas reuniões sobre atendimento de adolescente por conta de todas essas dúvidas e a última o Benito esteve com a gente acho que nas duas reuniões e a última a gente fez com o defensor que ele é um defensor público que trabalha com criança adolescente ele falou com todas as letras palavras jeitos tudo isso que você está dizendo mas mesmo assim tem gente que continua achando que não pode e que não vai prescrever porque vai dar confusão para mim depois o que vai acontecer eu posso ser responsabilizado é difícil é confuso mas eu acho que é isso e eu queria quem trabalha com adolescente está sempre trabalhando com o espectro e quem está contra geralmente pega a situação mais complicada do espectro e dá uma tensão enorme e fala então não vou fazer mais nada mas não 12, 13 para você está 14 não 14, 15, 16, 17 pode fazer tranquilo a gente também tem que jogar o foco naquela parte mais fácil de decidir do espectro que geralmente também fica de fora eu queria para a gente encerrar só chamar atenção sobre a gente teve um estudo aqui no estado André que foi um estudo da Juventude Transmissão Vertical do HIV no estado de São Paulo foi um estudo bem grande que teve representatividade de todos os serviços de todos os tamanhos pequenos médios grandes e que a gente está aí em elaboração final relatório agora mas a gente já apresentou em vários locais e falando de toda a dificuldade da Juventude Transmissão Vertical do HIV sendo eles LGBT ou não sendo eles LGBT o Carué também estava dentro então chamando então chamando na juventude em geral HIV de toda nossa dificuldade com transmissão vertical porque isso também não é só nosso problema é um problema mundial porque tem vários estudos pipocando em tudo quanto é canto falando de toda questão né Sidney dificuldade dificuldade de adesão o que cada um pode melhorar quanto profissional e todo mundo junto enquanto serviço no atendimento desses jovens sendo eles LGBT ou não e eu acho que é isso gente não sei se tem mais alguém que queira fazer mais alguma consideração se não a gente pede para vocês aí fazerem suas últimas considerações e agradecemos aí muito muito a nova participação Andréia gente eu só agradeço mesmo o convite acho importantíssimo esse bate-bola aí que a gente faz porque quanto mais informação quanto mais parceria eu acho que é só assim que a gente consegue trabalhar e talvez montar aí uma rede para chegar aonde a informação não chega ainda né obrigada Dani obrigada Caruel obrigado Dani pelo convite Sidney Andréia obrigado pela oportunidade de bater papo a gente trabalha com temas semelhantes difíceis será bom se mantiver mais troca obrigada a todo mundo que participou é um prazer estar com vocês obrigada gente e Andréia olha tenha o CRT e o programa aqui como parceiro aí do Transcender e do Einstein de todos os serviços que você está e tem contato conte aqui com a gente da equipe da pediatria né do ambulatório de jovens o que vocês precisarem estamos aqui para parcerias e para trabalhos conjuntos sempre viu obrigado obrigado a todos essa daqui foi nossa última reunião desse ano a gente vai ter agora no final de outubro uma oficina do PCDT de pediatria de criança e adolescente que vai ser em Brasília acho que o convite circulou aí pelos municípios então acho que uma parte das pessoas a gente vai se encontrar aí daqui uns dias lá mas a gente retoma então no ano que vem que em dezembro a gente sempre não faz mas aí no ano que vem a gente está aí junto e espera poder contar aí com o André e com o Carué novamente em outras oportunidades tá bom a reunião vai ficar gravada e aí André e Carué se vocês puderem autorizarem depois mandar as apresentações não sei se precisa tirar algum slide às vezes a foto de alguém que está em segmento que a gente sempre deixa lá no site porque depois as pessoas gostam de acessar podem replicar e é mais informação que chega aí para o pessoal da rede tá bom? então é isso muito obrigada e até a próxima tchau Dan obrigada tchau 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 tchau